Música de introdução Pô, eu não, eu sou você, eu sou formidável Eu tenho que estar com minha vovó bobo, pouca gente tem que estar com a minha boceta Sim, eu sou dona do Amoverneck Pareço puta, oxancho Eu realmente fiquei muito horrível quando cheguei nos Deu uma merda pelo meu anos Eu acho que eu não mereço, ele, 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 ele Me deram uma merda, pode não parecer, mas eu amo Porque tudo isso Rafa, eu vou gravar medasso Opa, vó, pô, me, vó, fi Eu gosto de comer xô, 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 xô Eu adorei Eu tenho muito orgulho de ser Eu vou continuar fazendo pop e eu não vou desistir Eu agradeço a cada um que principalmente me ajudou Oh, xô, xô Tchau, tchau.